Mas então, o motivo, né? Por que eu não posso ser feliz? É claro que existem muitas possibilidades. Mas, como nós estamos falando da nossa criança, nós temos que fazer uma pergunta assim. Por que será que, de alguma maneira, eu, como adulto, não consigo expressar o que as crianças expressam com tanta tranquilidade? E quando eu começo a responder essa pergunta, eu digo assim para mim, talvez, né? E aí eu gostaria que você também fosse se percebendo nas minhas respostas, né? Ah, talvez, quando eu sou muito alegre, talvez eu me ache um pouco inconveniente. Ou então, eu posso dizer para mim também, ah, mas se eu for muito alegre, logo virá um desagrado. E aí, com que cara que eu vou ficar? Eu vou ficar com uma cara de boboca, porque, afinal de contas, eu achei que era feliz e acabou dando nisso que deu. Então, isso acontece muito na clínica. Os clientes travam, eles se contêm. É uma espécie de uma contenção que eles se colocam, não porque eles acreditam que precisam dela, mas é que eles não querem correr o risco de não dar certo. Então, por não correr o risco de não dar certo, eles não fazem o que tem que ser feito. E por não ter feito o que precisava ser feito, eles nunca vão se eleger a ter a felicidade que eles gostariam de atingir. É isso que é importante que nós percebamos, de que é isso que nós chamamos de auto-sabotagem. Eu saboto a mim mesmo através de um momento em que eu estou contra mim. E quando eu vou para esse lugar onde eu estou contra mim, normalmente esse lugar é um lugar muito doloroso para mim. e, portanto, eu tento não percebê-lo. Eu tento mantê-lo o mais inconsciente possível. E nessa hora eu elejo uma pessoa do meu mundo para colocar a culpa dela. Então, eu preciso colocar a culpa da minha infelicidade ou da minha dificuldade naquela pessoa ou naquelas pessoas ou naquela situação. E quando eu faço isso, eu estou terceirizando para aquela pessoa, situação ou condição, algo que quem deveria estar fazendo era eu mesmo. E, portanto, ao fazer isso, eu evado do problema. Então, é mais um critério de auto-sabotagem. Ou seja, ao invés de eu ir para a vida e falar o que me acontece, expor o que me acontece e expressar o que me acontece, como o Tista trouxe, uma expressão amorosa, uma expressão que flua, que venha de um lugar interno muito melhor, eu prefiro dizer ah, não deu certo porque foi culpa da outra pessoa, da outra situação, daquelas pessoas, o mundo é assim mesmo. Ou seja, eu vou inventando um monte de explicações para não fazer o trabalho que tem que ser feito. Que trabalho que tem que ser feito, então? Ué, o trabalho de abrir meu coração e deixar que esse coração se expresse para que eu possa encontrar a melhor maneira amorosa que me inspire a chegar aonde eu quero. Porque, enquanto eu não me abrir para a inspiração, eu não chegarei a lugar nenhum. Então, basicamente, o que eu tenho para te oferecer nesse momento, sem saber da história que está por trás dessa tua pergunta, é isso. São caminhos que você poderia seguir. Para te ajudar a você investigar mais essa história toda, existem duas palestras do Guia do Pessoa que vão poder te ajudar muito. A primeira delas é a palestra 133. A palestra 133 tem um nome muito comprido. Eu vou tentar acertar. Eu não vou garantir que eu vá acertar. Mas a palestra 133 é amor não como um comando, mas sim como uma forma de expressão espontânea do mais interno do ser. O nome é muito comprido para guardar. Mas a palestra 133 nos traz uma pérola no meio dela que diz assim, toda vez que nós expressamos algo para as outras pessoas, para as situações da nossa vida, para as condições que nós, de alguma forma, estamos enfrentando e que estão nos trazendo algumas dificuldades, toda vez que nós fazemos isso, nós temos uma forma que é uma forma saudável de fazê-lo e a outra forma, que como o Tista e a Sibeli tão bem trouxeram, uma forma que não é tão saudável assim. A forma que não é saudável, todos nós já conhecemos. E todos nós já praticamos e todos nós já vimos que ela não dá certo, mas às vezes nós voltamos para repetir aquela forma ruim. Por que será que a gente repete? Porque, de alguma maneira, a gente desenvolveu uma compulsão de que eu vou repetir o meu erro para poder, de alguma maneira, ter a chance de superá-lo. Essa é uma outra palestra chamada palestra 73, que é a superação da ferida infantil para poder, aliás, a repetição da ferida infantil, a compulsão por repetir a ferida infantil para ter a chance de superá-la. A outra maneira é perceber o que eu realmente estou sentindo, ou seja, por que eu estou brava com essa pessoa? Por que eu estou bravo com essa pessoa? Por que eu estou em dor? Por que eu estou, de alguma maneira, preso nesse processo, achando que eu ainda não cheguei no lugar onde eu poderia estar, que seria um lugar muito melhor? Porque, de alguma maneira, eu ainda não me lancei nesse processo de corpo inteiro. É como se dissesse, eu vou em direção ao mundo não indo. Eu vou em direção ao mundo com o freio puxado. Então, toda vez que eu faço isso, eu tenho medo de me expressar corretamente. Por quê? Porque se eu me expressar corretamente, a minha verdade vai vir à tona. E se a minha verdade vai vir à tona, as pessoas podem não me compreender. Ué, de onde vem isso? De onde vem essa sensação de que as pessoas não me compreendem? A sensação de que as pessoas não me compreendem certamente vieram da minha infância. E, portanto, é nessas horas da nossa infância que nós desenvolvemos o que o guia chama de imagens, que nós acreditamos que o mundo é de um jeito que, na verdade, foi um jeito inventado por nós. A palestra de imagens é a palestra 30 e 8. Para quem tiver, vamos dizer assim, curioso. Então, é importante nós percebermos de que, de alguma maneira, não consigo ter o prazer de me divertir na vida. algo está fazendo com que você sinta alguma coisa que eu, francamente, não sei o que é e que talvez você ainda também não tenha tanto contato com isso, mas certamente existe uma emoção, existe uma sensação no seu corpo que faz com que você desista do que é direito seu, direito inato. de todos nós. E quando você desiste ou usa uma dessas falcatruas que eu rapidamente passei para você, o que acontece, na verdade, é que você está agindo contra você. Porque, embora você esteja querendo agir a seu favor, você acaba agindo contra você. Por quê? Porque você não está sendo 100% ou pelo menos 90% real, verdadeira, com o que você está realmente sentindo. E quando nós estamos realmente sentindo algo, nós podemos, por exemplo, mostrar a nossa zanga, mostrar a nossa raiva, mostrar o nosso desapontamento, mostrar o nosso desconforto para as outras pessoas ou para a outra pessoa de uma forma amorosa, da forma que eu falei lá da palestra 133, um movimento espontâneo da alma que vem do ser mais interno. Então, nessa hora, a gente consegue, de alguma maneira, fazer algo por nós que pode nos levar a caminhos diferentes. Enquanto você não vencer essa barreira, e eu não posso te garantir que eu tenha adivinhado o que você sente ou o que você tem, você vai ficar presa nesse processo. Ou seja, é como se se dissesse a vida vai passando e você continua aguardando um momento onde uma fada madrinha vai te oferecer o trabalho que você poderia estar fazendo a seu próprio benefício.